O céu que ilumina a paixão, azul como a estrela do meu coração Uma estrela azul que me enche de amor, esse amor é azul como o mar azul O amor no coração, uma doce ilusão, azul como a estrela do meu coração Uma estrela azul que me enche de amor O amor no coração, uma doce ilusão, azul como a estrela do meu coração